ORAÇÕES DIÁRIAS DOS CONSAGRADOS A JESUS PELAS MÃOS DE MARIA ORAÇÕES PARA OS DIAS 3, 13 e 23 Obediência cega Oração de libertação Anjos do céu criados por Deus e para Ele, reconheço-vos como criaturas que não cessam de glorificar a Deus e que também foram enviadas à terra com a missão de proteger seus filhos. Sois servidores e mensageiros de Deus no seu projeto de salvação, seres espirituais e não corporais que nos preservam dos ataques de Satanás. Vós que defendesse Jesus desde a infância, que o servisses no deserto e o reconfortasses na agonia, nas ocasiões perigosas, Sede meus guias, meus protetores. Quero convosco fazer comunhão na obediência à palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Igreja. Que eu possa também dar assistência a outros consagrados em suas dificuldades, especialmente na escravidão de amor. Com toda a corte celeste e especial como o anjo da guarda, eu me coloco diante de vós, como vosso protegido, para vos pedir que acampeis aqui e me livreis dos males físicos, morais e espirituais. Acolhei a oração de libertação deste perseguido Filho de Deus, que precisa ser assistido e conduzido à vida eterna. Eu sou propriedade de Deus, livrai-me de toda a opressão. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente uma intenção pessoal de libertação. Daí-me o dom do desprezo por mim mesmo, acompanhado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem Maria. Envolvido pela obediência cega, virtude que a Virgem Maria honrou quando cumpriu o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vencerei o apego às coisas do mundo, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, ambição, inveja, bebedeira. Que eu possa sempre obedecer aos limites e proibições, que a minha vontade seja submissa à de Jesus Cristo. Dá-me força para visitar os que estão presos e evangelizar os escravos do mundo, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Anjos protetores de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divina. Vós sois chamados o Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o ador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai-nos sem entender. Em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazeis-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gostemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus. Do alto, má estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo drás. Ave te saúda. Funda-nos na paz. De Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com plesteza e livra-nos do mal. Quebra, álgema, ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres, Mãe, fazem a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida e pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvô, ao Cristo também. Ao Consolador, igualmente. Amém. Magnífica. Citada em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 ao 55. E Maria disse... Minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Castíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do Bom Conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Benigna, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho da Justiça, rogai por nós Sede da Sabedoria, rogai por nós Causa da Nossa Alegria, rogai por nós Vaz Espiritual, rogai por nós Vaz Honorífico, rogai por nós Vaz Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Mafim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Refúgio dos Pecadores, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de todos os Santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha Sonta ao Céu, rogai por nós Rainha do Santo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Suplicantes, vos rogamos, Senhor Deus, que concedaste aos seus servos Lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor Amém Ladainha do Espírito Santo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atendem-nos Deus Pai dos céus, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho Iluminai-nos e santificai-nos Espírito do Senhor, que no início da criação Planando sobre as águas as fecundaste Vinde a nós Espírito por cuja inspiração falaram os profetas Vinde a nós Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas Vinde a nós Espírito que dá testemunho de Cristo Vinde a nós Espírito de verdade, que nos instruís sobre todas as coisas Vinde a nós Espírito que cobre Maria, vinde a nós Espírito do Senhor, que encheis todo o universo Vinde a nós Espírito de Deus, que habita em nós Vinde a nós Espírito de sabedoria e inteligência Vinde a nós Espírito de conselho e fortaleza Vinde a nós Espírito de ciência e piedade Vinde a nós Vinde a nós Espírito de temor do Senhor, vinde a nós Espírito de graça e misericórdia, vinde a nós Espírito de força, afeição e sobriedade, vinde a nós Espírito de fé, esperança, amor e paz, vinde a nós Espírito de humildade e castidade, vinde a nós Espírito de benignidade e mansidão, vinde a nós Espírito de multiforme graça, vinde a nós Espírito que perscrutais os segredos de Deus, vinde a nós Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, vinde a nós Espírito que desceste sobre Cristo em forma de pomba, vinde a nós Espírito no qual renascemos, vinde a nós Espírito pelo qual se difunde a caridade em nossos corações, vinde a nós Espírito de adoção de filhos de Deus, vinde a nós Espírito que aparecestes em línguas de fogo sobre os apóstolos, vinde a nós Espírito do qual os apóstolos foram repletos, vinde a nós Espírito que distribuís vossos dons a cada um como quereis, vinde a nós Sede-nos propício, perdoai-nos Senhor, sede-nos propício, ouvirnos Senhor, de todo o mal Livrai-nos Senhor, de todo o pecado, livrai-nos Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos Senhor, de toda a presunção e desesperação, livrai-nos Senhor, do ataque à verdade conhecida, livrai-nos Senhor, da inveja da graça fraterna, livrai-nos Senhor, de toda a obstinação e impetinência, livrai-nos Senhor, de toda a negligência e tepidez do Espírito, livrai-nos Senhor, de toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos Senhor, de todas as heresias e erros, livrai-nos Senhor, de todo mau espírito, livrai-nos Senhor, da morte má e eterna, livrai-nos Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, nós os rogamos, ouvir-nos, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, nós os rogamos, ouvir-nos, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, nós os rogamos, ouvir-nos, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, nós os rogamos, ouvir-nos, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, nós os rogamos, ouvir-nos, no dia do juízo, nós os rogamos, ouvir-nos, para que, assim como vivemos do Espírito, atuemos também por Ele, nós os rogamos, ouvir-nos, para que, recordando que somos templo do Espírito Santo, não profanemos, nós os rogamos, ouvir-nos, para que, vivendo segundo o Espírito, não satisfaçamos os desejos da carne, nós os rogamos, ouvir-nos, para que não entristeçamos a voz, Espírito Santo de Deus, nós os rogamos, ouvir-nos, para que sejamos solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós os rogamos, ouvir-nos, para que não creiamos em qualquer Espírito, nós os rogamos, ouvir-nos, para que provemos os Espíritos para saber se são de Deus, nós os rogamos, ouvir-nos, para que vos dignês renovar em nós o Espírito de retidão, nós os rogamos, ouvir-nos, para que nos confirmeis pelo soberano Espírito, nós os rogamos, ouvir-nos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos, assista-nos, nós vos pedimos, a virtude do Espírito Santo, que clemente e purifique nossos corações e nos preserve de todo o mal. Nós os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo, o nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus Pureza da Luz Eterna, tende piedade de nós. Jesus Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus Amável, tende piedade de nós. Jesus Admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus sorte, tende piedade de nós. Jesus Pai dos séculos futuros, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Manso e Humilde de Coração, tende piedade de nós. Jesus Amante da Castidade, tende piedade de nós. Jesus Repleto de Amor por nós, tende piedade de nós. Jesus Deus da Paz, tende piedade de nós. Jesus Autor da Vida, tende piedade de nós. Jesus Exemplar das Virtudes, tende piedade de nós. Jesus Zelador das Almas, tende piedade de nós. Jesus Nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus Nosso Refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos Pobres, tende piedade de nós. Jesus Tesouro dos Cieis, tende piedade de nós. Jesus Bom Pastor, tende piedade de nós. Jesus Luz Verdadeira, tende piedade de nós. Jesus Sabedoria Eterna, tende piedade de nós. Jesus Bondade Infinita, tende piedade de nós. Jesus Nosso Caminho e Nossa Vida, tende piedade de nós. Jesus Alegria dos Anjos, tende piedade de nós. Jesus Rei dos Patriarcas, tende piedade de nós. Jesus Mestre dos Apóstolos, tende piedade de nós. Jesus Doutor dos Evangelistas, tende piedade de nós. Jesus Fortaleza dos Mártires, tende piedade de nós. Jesus Luz dos Confessores, tende piedade de nós. Jesus Pureza das Virgens, tende piedade de nós. Jesus Coroa de Todos os Santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvir-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pelo vosso nascimento, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa vida divina, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e abandono, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus, pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus, pela instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus, pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus, pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, concedem-nos a graça de venerar dignamente, nesse tempo de preparação para o Santo Natal, o mistério da encarnação do vosso amado Filho, e o nosso Senhor Jesus Cristo, a cujo nome Santíssimo quisesse que se dobre todo o joelho na terra, nos céus e nos abismos, e nele todos os homens se salvem. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Luís, Maria Grion de Monfort. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Monfort, rogai por nós. Discípulo fiel de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, rogai por nós. Coração submisso ao Espírito, rogai por nós. Santo amante e apaixonado da cruz, rogai por nós. Escravo de amor de Jesus e Maria, rogai por nós. Devoto de São Miguel e dos santos anjos, rogai por nós. Homem de grande santidade, rogai por nós. Maravilha de pobreza e de abandono na providência, rogai por nós. Anjo de inocência e de pureza, rogai por nós. Modelo de perfeita obediência, rogai por nós. Homem de retiro e de oração, rogai por nós. Prodígio de mortificação, rogai por nós. Exemplo de paciência e de caridade, rogai por nós. Zelador valente da glória de Deus e da salvação das almas, rogai por nós. Semeador incansável da palavra de Deus, rogai por nós. Cantor da doutrina cristã, rogai por nós. Renovador da piedade eucarística, rogai por nós. Propagador do culto ao sagrado coração, rogai por nós. Insigne pregador da cruz e do rosário, rogai por nós. Apóstolo e profeta do reino de Jesus por Maria, rogai por nós. Doutor da perfeita devoção à Santíssima Virgem, rogai por nós. Destemido defensor da integridade e da fé, rogai por nós. Filho muito dedicado da igreja e do seu chefe, rogai por nós. Admirável angariador de almas, rogai por nós. Formador de um escopo para as associações piedosas, rogai por nós. Zelador da educação cristã, rogai por nós. Pai dos pobres, rogai por nós. Socorro dos enfermos e dos doentes, rogai por nós. Auxílio das almas do purgatório, rogai por nós. Guia do verdadeiro peregrino, rogai por nós. Restaurador dos templos do Senhor, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes e dos missionários, rogai por nós. Alma totalmente consumada por Deus só, rogai por nós. Poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, São Luís Maria Grion de Monfort, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração a Maria, por São Luís Maria Grion de Monfort. Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, mãe admirável do filho. Ave Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, minha querida mãe, minha amável senhora e poderosa soberana. Ave minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. Vós pertenceis toda por misericórdia, e eu vos pertenço todo por justiça, mas não vos pertenço bastante ainda. De novo me dou a voz toda inteira, na qualidade de escravo perpétuo, sem nada reservar para mim ou para outra. Se vendes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirar agora, e de vos tornar senhora absoluta de tudo o que possuo, de destruir, e desarraigar, e aniquilar tudo o que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo o que vos agradar. Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito. Que a vossa humildade profunda tome o lugar de meu orgulho. Que a vossa contemplação sublime surte as distrações de minha imaginação vagabunda. Que a vossa vista contínua de Deus encha a minha memória de sua presença. Que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu. Que vossas virtudes substituam os meus pecados. Que vossos méritos sejam o meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfimu e querida e bem amada mãe, fazeis se possível for, que não tenha outro espírito senão o vosso. Para conhecer Jesus e suas divinas vontades, que não tenha outra alma senão a vossa. Para louvar e glorificar o Senhor. Que não tenha outro coração senão o vosso. Para amar a Deus com amor puro e ardente como vós. Não vos peço visões ou revelações ou gozos ou mesmo prazeres. Nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente sem trevas. Gozar plenamente sem amargor. Triunfar gloriosamente à direita de vosso Filho no céu sem humilhação alguma. Dominar absolutamente sobre os anjos, os homens e os demônios sem resistência. E enfim, de dispor de todos os bens de Deus sem restrição alguma. Eis Divina Maria, a ótima parte que o Senhor vos deu e que não vos será tirada. E isso me deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nesta terra. Senão o que vós tivestes a saber, crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente a mim mesmo sem relaxamento e trabalhar resolutamente até a morte por vós, sem interesse algum. Como mas diz os escravos. A única graça que vos peço, por sua misericórdia, é que todos os dias e momentos de minha vida, eu diga três vezes amém. Assim seja a tudo que fizestes na terra enquanto nela vivestes. Assim seja a tudo que fazeis agora no céu. Assim seja a tudo que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sob a vossa proteção, sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos, não fecheis vossos ouvidos. Somos todos tão necessitados. Livrai-nos sempre de todo o perigo, Virgem Gloriosa. Por Deus abençoada. Amém.